E aí pessoal, tudo bem? Um Strut Music começando hoje e vamos falar de escala relativa. O que é uma escala relativa? Não esqueça, estou fazendo um material muito legal a respeito das 12 aulas do Ensinando Música. Estamos na 11ª e vai ter um preço muito legal que eu vou revelar no final do vídeo. Então se você quer saber o preço, fica até o final. Não esqueça de dar o like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, dê o like e vamos lá! Então pessoal, o que é a escala relativa? A escala relativa são duas escalas que tem as mesmas notas sendo uma maior e outra menor. Por exemplo, nós temos a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E essa escala de Dó tem uma relativa menor. E como nós descobrimos a relativa menor das escalas maiores? É simplesmente a gente tem que achar o sexto grau e botar ele como menor. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá é o sexto grau de Dó, ou seja, a escala de Lá menor é relativa à escala de Dó maior. E qual é a escala de Lá menor? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vocês viram que não tem nenhum acidente com uma escala de Dó. É a escala relativa. Por exemplo, se nós pegarmos outra nota, como Sol. A escala de Sol maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi é a sexta. Daí depois tem o Fá sustenido e depois tem o Sol. Mas Mi é a sexta. Então significa que Mi menor, a escala de Mi menor, é relativa de Sol maior. Fácil, né? Se está um pouquinho difícil, vamos usar um exemplo prático teórico que eu vou esclarecer melhor para vocês. Então, pessoal, aqui falando na escala relativa, né? Se nós falarmos de escala de Dó aqui, vou falar de novo na escala de Dó, porque é um padrão. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala de Dó maior da gente contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual é a seis? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A sexta de Dó é Lá. Então, logo, a relativa de menor de Dó é Lá menor. Então, Dó maior é relativa a Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sol, Lás branca. Agora, se eu for pegar, por exemplo, a escala de Sol maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Stranido, Sol. E contar até seis. Vamos de novo no seis. Sol, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Paramos na nota Mi. Nota Mi significa que a escala de Sol maior é relativa à escala de Mi menor. Se a gente for fazer a escala de Mi menor, partindo daqui mesmo. Mi, Fá, Stranido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E isso fazendo com todas as escalas vai acontecer o mesmo resultado. Então, pessoal, eu mostrei para vocês da forma mais simples o que é uma escala relativa. E qual é a conclusão disso? Qual é a importância de saber a escala relativa? A escala relativa vai nos deixar com um vocabulário muito maior. Mesmo sendo as mesmas notas, quando elas são tocadas em ordem diferente, nós temos uma sonoridade diferente. Por exemplo, eu costumo improvisar só em Dó, em Dó, em Dó. Improvisa em Lá menor, por exemplo. Isso vai enriquecer o vocabulário de vocês. Então, como eu disse no início do vídeo, eu disse que ia falar para vocês o preço desse minicurso aí, das 12 aulas que eu vou fazer por R$ 20,00. Apenas R$ 20,00 o minicurso. Estou fazendo com todo carinho para vocês ter o melhor material possível dentro desse conteúdo. Que é um conteúdo que vai ajudar a todos que estão aprendendo música e teoria musical. Independente se você está aprendendo em algum outro instrumento, eu mostro aqui no piano, violão. Ele vai ajudar bastante, porque aí você vai começar a entender mais. E, obviamente, eu vou continuar fazendo... Esse vai ser, por enquanto, o módulo 1, mas eu vou continuar fazendo o módulo 2. E, dependendo quanto vocês quiserem, eu vou estar aqui para ajudar vocês ao máximo. Então, não esqueça de dar o like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe, comente falando o que vocês estão achando das aulas, o que vocês querem ver daqui para frente. Ou rever, que eu estou aqui para ajudar. Então, nos vemos na próxima. Falou! E aí, pessoal, tudo bem? O Strut Misc, começando hoje... E aí, pessoal, tudo bem? O Strut Misc... E aí, pessoal, tudo bem? Hum...